Cita os vereadores que registram seus votos. Aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16, você acompanha a votação de requerimento de autoria do vereador Alberto Menegucci do PSB, que solicita informações à Prefeitura e à Secretaria da Saúde sobre as circunstâncias que envolveram a solicitação da rescisão de contrato solicitada pelo IGH com o município pelo contrato de gestão compartilhada da UPA Zona Norte. O Gustavo Toígo vota favorável, o vereador Ricardo Daneluz favorável. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com a ausência da vereadora Paula Iores. votou favorável, então, retrocedendo, a vereadora também votou favorável e aprovado por unanimidade. Então, novamente, vamos retroceder e passamos novamente a votação. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Vereadora Diló, vota favorável. Vereador Friço, vota favorável. E a vereadora Tatiane, favorável. Encerrado o registro dos votos, o regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Com a palavra o autor para a leitura do requerimento propriamente dito. Senhor presidente, Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.